Shalom, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu vou explicar o livro Amoz. O livro de Amoz, ele está posicionado depois do livro de Joel e antes do livro de Obadias. Ele foi dirigido primeiramente ao reino de Israel, durante o reinado de Jorobão II e Uzias, respectivamente reis de Israel e Judá. Cujos reinados coincidiram entre 829 e 804 antes de Cristo. Depois do título e uma breve introdução, inicia-se uma série de oráculos. Contra as nações vizinhas, que é feito em várias direções, seguindo uma simetria de pontos opostos. Damasco a nordeste, Gaza no poente, Tiro a noroeste, Edom a sudeste, Amon e Moab no nascente. Por suas crueldades entre si e até mesmo o mais extenso deles, contra Israel. Os capítulos 3 a 5, condenam Israel por sua hipocrisia, porque apesar de terem cometido idolatria, ainda realizavam as festas da Torá. E injustiça social, merecendo destaque o discurso contra a impetinencia de Israel. As palavras contra o culto de Betel, as denúncias contra a injustiça social, contra o orgulho e as falsas seguranças. São sete os crimes de Israel. 1 Vendem um justo por prata Desprezo ao devedor 2 Ou indigente por um par de sandálias Escravização por dívidas ridículas 3 Esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos Humilhação, opressão dos pobres 4 Torna um torto o caminho dos pobres 4 Desprezo pelos humildes 5 O homem e seu filho vão à mesma jovem Opressão dos pobres Opressão dos fracos Das empregadas escravas 6 Se estendem sobre vestes penhoradas Ao lado de qualquer altar Falta de misericórdia nos empréstimos 7 Bebem vinho daqueles que estão sujeitos a impostos, multa Na casa de seu Deus Mal uso de impostos, multa Amós Custermos Justo Indigente Fraco Pobre Designa As principais vítimas da opressão na sua época Sob esses termos Amós aponta O pequeno camponês Pobre Com o mínimo para sobreviver Que corre sério risco De perder a casa Terra E liberdade Com a política Expansionista de Jeroboão II É em sua defesa que Amós vai profetizar Está em capítulo 4 Ouvir essas palavras Vacas de Bazan Que estáis no monte de Samaria Que oprimais os pobres Que quebrantais Os necessitados O apelo por justiça É o tema mais conhecido deste livro Porque evidencia a condenação de Deus Aos que ficaram ricos através da condenação No capítulo 7 O autor nos informa Que foi chamada A corte Do rei Jeroboão II Para explicar Suas profecias Que eram desfavoráveis ao rei Ele acaba não sendo punido E acaba advertindo o rei O livro termina com uma mensagem De que apesar de Deus castigar a Israel Deus irá restaurar a nação Quando ela se voltar a Deus Aproximadamente no ano 760 a.C. Amós Que era um vaqueiro E cultivador de sicômoros Um fruto comestível Que se parece com o figo Cujas frutas devem ser arranhadas com a unha Ou com o objeto de metal Antes de amadurecerem Para que fiquem doces Em Tecuia Nos limites do deserto de Judá Perto de Beth Helen Era povoado Sustiado a menos de 20 quilômetros Ao sul de Jerusalém Caiu na Arapuca de Deus Deixou sua vida tranquila E foi anunciar e denunciar No reino de Israel Durante o reinado de Jeroboão II No reino de Israel De 787 a 747 a.C. E Deusias em Judá De 780 a 740 a.C. Um leão começava a rugir Era Hashem que colocava em Povorosa Todo um regime de injustiças Menos de um século antes Da aparição de Amós Tinha acontecido No reino de Israel Um golpe militar Promovido por um antecessor De Jeroboão II O general Jeú Que ao romper os acordos Com os vizinhos Jogaram o país Em profunda dependência Especialmente Da grande rival Damasco Governada Por Arameus O reino de Israel Levou muito tempo Para recuperar A sua autonomia E isto começou Com o rei Joás Pai de Jeroboão II Que governou Entre 797 A 782 a.C. O reinado de Jeroboão II De 783 a 743 a.C. Era uma época Aparentemente gloriosa Para o reino de Israel Que ampliava seus domínios Certamente Tomou Damasco E submeteu a Síria Ao seu poder E enriquecia Entretanto O sistema administrativo Adotado por Jeroboão II Provocou a concentração Da renda Nas mãos De poucos Privilegiados Com o consequente Empobrecimento Da maioria Da população Os pequenos agricultores Ficavam tão endividados Que chegavam A escravidão Para pagar Suas dívidas Os tribunais Que teoricamente Deveriam defendê-los Da exploração Dos mais poderosos Bem pagos Por quem podia Defendiam sempre A favor do rico Neste contexto O luxo dos ricos Insultava a miséria Dos oprimidos E o esplendor Do culto Disfarçava A essência De uma religião Verdadeira Amós denunciava Essa situação Com a dureza Simples E altiva E com a riqueza De imagens típicas De um homem Do campo Amós Após um curto Período De pregação De no máximo Alguns meses Acabou sendo expulso Mas antes Rogou uma praga Em cima Do sacerdote Amazias Que presidia O culto Em Betel De acordo Com a vontade Do rei A palavra De Amós Incomodava Porque ele Anunciava Que o julgamento De Deus Iria atingir Não só As nações pagãs Mas também E principalmente O povo escolhido Este já se considerava Salvo Mas na prática Era pior Do que os pagãos Amós Não se contentava Em denunciar Genericamente A injustiça social Ele Denunciava Especificamente Um Os ricos Que acumulavam Cada vez mais Para viverem Em mansões E palácios Tirando Um regime De opressão Dois As mulheres Ricas Que Para viverem Num luxo Estimulavam Seus maridos A explorar Os fracos Três Os roubos Que os Que roubavam Exploravam Depois Iam ao santuário Rezar Pagar dízimo Dar esmolas Para aplacar A própria Consciência Quatro Os juízes Que julgavam De acordo Com o dinheiro Que recebiam Dos subornos Cinco Os comerciantes E ladrões E os atravessadores Sem escrúpulo Que deixavam Os pobres Sem possibilidade De comprar E vender As mercadorias Por preço justo Além disso Amoz Denunciava A falta A falsa Segurança Posta Em ricos Em ritos Nos quais A alma Não se compromete Em cinco Visões Amoz Anuncia O fim Do reino De Israel Porque a situação Era insustentável Diante de Deus Os gafanhotos Os gafanhotos Capítulo 7 Do verso 1 ao 3 E o fogo E o fogo Capítulo 7 Capítulo 7 Do verso 4 Ao verso 6 O estânio O estânio Capítulo 7 Capítulo 7 Do verso 7 Ao verso 9 E o fim do verão Capítulo 8 Do verso 1 Ao 3 A visão A visão Do santuário Capítulo 9 Do verso 1 Ao 4 Muitos especialistas De renome Acreditam que Para se captar Bem a mensagem De Amoz Você deve começar A leitura Do seu livro Por estes 5 Visões simbólicas Essas visões Parecem ser sinais Que o profeta Percebe No cotidiano Da vida E simbolizam A situação Da nação israelita Elas vão fazendo Nascer Em Amoz Uma conscientização Do que está acontecendo E acabam Determinando Sua decisão De deixar Sua casa Seu trabalho E ir anunciar O castigo E a ruína Do país Falando de outro jeito As visões Cumprem Em Amoz O mesmo papel Que textos De vocação Em Isaías Jeremias Ou Ezequiel Amoz Via certamente Coisas Absolutamente Comuns Na religião Como uma praça De gafanhotos Uma seca Um cesto De frutos maduros E coisas assim Mas Como ele estava Preocupado Com o destino Do país Antenado Na situação Do povo Estas coisas Viravam Símbolos Do que Estava Acontecendo Ou por Acontecerem Com Israel O livro De Amoz Termina Com uma Mensagem De esperança Bom Por hoje É só Deixe seu like Se inscreva No meu canal Encontro vocês No meu próximo vídeo Shalom Tchau 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 Tchau